Quando eu falei bem assim, cantar por cantar não quero, preciso de algo a mais, e quando eu orei assim meu telefone tocou, era o pastor Zildo da igreja batista da minha cidade falando bem assim, vamos ao presídio, porque tem muita gente lá que aceitou Jesus, mas está querendo caminhar e não concede, e está vindo gente, glorifica o nome do seu igreja aí, vem Raridade, aí, cheguei no presídio, um grupo de mulheres, com uma camisa amarela com um monte de número atrás, dançando, fazendo coreografia, dizendo, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, aí eu olhei para a outra bem assim, Anderson Freire, foi você que compôs, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, eu falei, foi eu e meu sogro, aí a gente quer dançar, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero dancer, a outra falou bem assim, fiquei sabendo que você compôs advogado fiel, sim, esse é meu hino preferido, canta advogado fiel, e elas cantavam com tanta força que eu falei, isso é raridade, aí uma se aproximou de mim, falou assim, fala alguma coisa importante para mim, eu falei, você é especial, é o espelho que reflete a imagem do Senhor, ela, eu sabia, tentaram falar que eu não era, mas eu sabia, aí eu fui na minha casa e escrevi, não consigo ir além do teu olhar, eu comecei a escrever uma canção para cantar de volta no presídio, eu falei, tudo que eu consigo é imaginar o valor de uma alma, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe e você sabe porquê? Não há pecado maior que o sacrifício de Cristo pela sua vida, pela nossa vida aí eu escrevi para aquelas mulheres, o que você fez, não é o que você faz, o detalhe está aí, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, assim mesmo ele desceu e morreu por você eu não me esqueço quando uma falou bem assim, pastor André, mas quando eu saí daqui mesmo sendo crente, Anderson, louvando o Senhor não vão me dar emprego, até porque eu já roubei, já saltei, eu falei bem assim, para a sociedade ok, mas para Deus sua raridade não está naquilo que você possui, nem naquilo que você sabe fazer, isso é mistério de Deus como você morreu e aí e aí Obrigado por assistir.